Nesta quarta-feira o Rolim Esportes está aqui na escola CEJA e está sendo discutido aqui o PPA para 2020 e 2023. Não esquecendo do esporte que é tão importante para a nossa região da Zona da Mata, tanto como o Rolim de Moura, eu vou falar aqui com o Benê, secretário de esporte de Rolim de Moura. Estamos aqui com professores de educação física, acadêmicos de educação física, presidentes de bairros, autoridades municipais, todos aqui reunindo, discutindo sobre o esporte, quais as problemáticas do esporte, quais os problemas que o esporte enfrenta em seus municípios, em toda a nossa região. É interessante que não é só de Rolim de Moura, então é de todas as regiões, às vezes o problema que Rolim tem, outro município não tem. Então estão fazendo um trabalho em conjunto com todos os municípios para nós alencarmos qual a maior dificuldade para toda a região. E não só isso, além de alencar a problemática, qual a solução? O que nós sugerimos, podemos sugerir ao governo do estado para que isso seja resolvido, qual o público, o alvo que vai ser atingido com isso tudo. Então é uma discussão super importante. Pedimos a volta da Copa Rondônia, de futebol, de futsal, das modalidades importantes que estão se destacando no estado de Rondônia, tipo a arte marcial. É muito fácil o governador atender dentro de uma regional. Por exemplo, a regional de Rolim de Moura vai coordenar a Copa de Arte Marcial. Cada academia vai ter o seu público, tem o seu povo e todo o município hoje tem atletas disputando a arte marcial. Então é interessante que o governo interage, essa sociedade, essa categoria, esse povo que pratica esse tipo de esporte. Por exemplo, nós temos aqui na nossa cidade várias quadras aqui dentro, na 25, e nessas quadras ali não temos realmente essa infraestrutura. E assim, fica difícil para o profissional trabalhar e a população também. Se não tem, a população não pratica. Então por que se fala muito e faz muito futsal? Porque é uma coisa mais fácil, é mais acessível. Já o basquete não, tem toda uma infraestrutura diferente. E aí dificulta para o profissional que gosta.